O projeto Bora Empreender, uma colaboração entre o SEBRAE e a Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo do Governo de Pernambuco, começou suas atividades nesta terça-feira em Arco Verde. O evento realizado no Sesc Local continuará até o dia 28 de agosto, oferecendo uma série de cursos e palestras gratuitas voltadas para jovens e mulheres interessadas em aprimorar suas habilidades de gestão empresarial. Na abertura do evento, a analista do SEBRAE, Samanta Farias, ministrou uma inspiradora palestra sobre empreendedorismo para o público jovem, acompanhada pelo assistente do SEBRAE, Diego Liberal. Hoje nós estamos aqui com a palestra em empreendedorismo, transformando sonhos em realidade, e a ideia é a gente ficar aqui até o dia 29 de agosto, realizando essas trilhas de capacitação aqui em Arco Verde. Então você que é empreendedor ou que deseja empreender, está procurando conhecimento, network e fomentar o seu negócio, vem aqui com a gente participar do Bora Empreender. Terão palestras e oficinas a cada 15 dias, todas as terças e quartas, com palestras e oficinas voltadas ao empreendedorismo, com marketing digital, gestão financeira e diversas outras trilhas que podem agregar bastante nos seus negócios. A presença dos especialistas destacou a importância da capacitação e do apoio contínuo para o desenvolvimento dos novos negócios na região, reforçando o compromisso do SEBRAE e da Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo com a promoção do empreendedorismo e o fortalecimento da economia local. É com grande alegria que o SESC recebe esse projeto, Bora Empreender, agradecendo ao SEBRAE e ao SEDEP por esse presente. Muitos dos participantes que estão aqui hoje também fazem parte dos nossos projetos sociais, como as nossas idosas do Núcleo do Empreendedorismo. Acreditamos muito nessas parcerias, nesses incentivos, porque a gente sabe que a dignidade, o desenvolvimento econômico começa com a transmissão de conhecimento. Então, assim, a gente pede para que as pessoas participem ativamente e o SESC está aberto para receber iniciativas como essas, como os meninos já falaram. Mas, terças e quartas-feiras, a gente está aqui com a nossa biblioteca aberta, um projeto totalmente gratuito, com uma qualidade muito grande, com profissionais renomados que estão aqui para acrescentar, para trocar conhecimento e, de certa forma, contribuir para o desenvolvimento do nosso território. A proposta do projeto é fomentar a cultura empreendedora, incentivando a formalização de negócios e fortalecendo a capacidade empreendedora dos participantes. Com uma trilha de desenvolvimento em gestão empresarial, o Bora Empreender visa criar um ambiente favorável ao empreendedorismo e promover o crescimento sustentável da economia local. A parceria entre o SEBRAE e o Governo de Pernambuco busca, assim, proporcionar aos empreendedores em potencial as ferramentas necessárias para amadurecerem seus empreendimentos e alcançarem a formalização.